Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, o vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês uma receita maravilhosa, que eu tô querendo muito trazer essa receita pra vocês, já não é de hoje, eu já trouxe pra vocês aqui no canal a receita de um pudim no pote, porque esse vídeo tá quase batendo aí um milhão de views, vocês gostaram demais, agora eu vim trazer aqui pra vocês uma versão gourmet daquele pudim, vim trazer aqui no potinho que dá pra você fazer pras membros, pra criançada, ou até pra sua casa aí mesmo, você pode também trocar os potinhos por uma travessa maior e é um sucesso, fica delicioso. Pessoal, é a consistência cremosa demais, então já deixe sua curtida, se inscreva no canal se você é novo por aqui, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e vem conferir essa receita comigo. No copo do liquidificador vou pôr aqui, 400ml de leite integral, meia lata de leite condensado, se você quiser mais doce você coloca uma lata cheia. Como esse pudim é gourmet, eu vou colocar aqui 3 colheres de sopa de leite em pó, pode ser o leite em pó da sua preferência, vou pôr também meia caixinha de creme de leite, pra dar uma cremosidade. Vou bater tudo e depois que ficar bem batidinho, a gente vai juntar aqui um sachê de gelatina incolor, aí e a gente, depois que a gente bater tudo, a gente vai juntar aqui a nossa gelatina incolor. Bom pessoal, depois que a gente colocou aqui no copo do liquidificador, aqui nesse copo eu coloquei um sachêzinho de gelatina incolor, aqui é um sachêzinho de 12g, e agora a gente vai levar pra bater essa mistura, e depois eu vou colocar aqui a minha gelatina que já tá hidratada no copo do meu liquidificador, tá bom? Mas é aquela gelatina. Então pessoal, agora eu já coloquei aqui no nosso liquidificador, aqui eu tenho uma gelatina incolor, coloquei aqui um 10 colheres de sopa de água, vou dissolver ela pra ela ficar bem líquida, e também vou juntar aqui no meu copo de liquidificador. Então vou levar pra bater e já volto. Bom pessoal, aqui eu tenho um potinho, esses potinhos aqui, ele é bem firme mesmo, ele tem 145ml. Aqui eu tenho uma calda de pudim, você utiliza a calda de pudim aí da sua preferência, tá? Eu vou encher o potinho aqui com a minha calda, todos eles. E agora vamos jogar aqui a batida do nosso pudim. A calda levanta um pouquinho nessa hora, mas depois ela vai descer de volta. Bom pessoal, eu enchi aqui todos os potes e ficaram assim. No total de rendimento me rendeu 8 potes, então agora eu vou levar pra gelar por mais ou menos 2 horas, e já volto aqui com o resultado pra vocês. E olha isso pessoal, a calda desce toda pro fundo do potinho. Se você quiser, você pode já colocar a tampinha aqui e levar pra gelar. Eu gosto de levar pra gelar sem pôr a tampa. Gosto de colocar a tampa só quando tá pronto. Pessoal, já desenformei um pudizinho aqui, e olha isso. Todos estão prontos. E olha essa receita, que coisa mais linda. Fica muito lindo. E eu sei que vocês vão perguntar, Rê, como que você desenformou? Eu vou desenformar um com vocês aqui agora, pra vocês verem que coisa mais linda, né? E que facinho também é você tá desenformando. Eu desenformei um aqui, olha, só virei ele pra baixo no potinho, passei a facinha nas laterais e virei num prato. Olha, e ficou assim bem lindinho. Olha, ficou 7 ali, porque eu já tinha desenformado esse daqui. Então agora vamos desenformar um junto, pra vocês verem que gracinha e quão fácil é você tá desenformando. Tô aqui com um em um potinho, e ele ficou assim, olha, calda no fundo e pudim. Vamos passar uma faquinha aqui, na lateral do nosso potinho. Depois que eu passo a faquinha, eu viro em um prato, aperto até ele cair. Música Os nossos dois pudins já estão aqui, que a gente desenformou. E olha que gracinha, pessoal. Pra as vendas, é lindo mesmo. As pessoas podem comer no pote, mas também podem comer assim, de forma unitária. Então agora vamos pra consistência e resultado. Música Pessoal, olha isso. Olha essa consistência de pertinho. O que que é isso, pessoal? Que maravilha. Incrível essa receita. Esse pudim fica maravilhoso, mega cremoso. Gostinho de leite em pó, leite condensado. E essa calda, então, é maravilhosa. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Deixe sua curtida. Benção e graça fique com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.